As astuças de Satanás, que o pensamento de Satanás é roubar, matar e destruir, mas Jesus não, ele veio para nos conceder vida, e vida com abundância, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim que devemos orar a Deus, agradecendo a Ele por esses momentos pessoais, que o Senhor tem nos concedido aqui neste lugar, eu sei que neste terminal existem muitas pessoas, né, que nunca ouviu, ou nunca tiveram ainda a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus, às vezes ouvem pela mídia, né. A mídia mostra muito sensacionalismo ali, mostra ínfase a muitas coisas, e às vezes chega até a enganar as pessoas, a mídia tem esse problema, mascaram ali uma realidade, às vezes diz que é uma coisa, e quando nós vamos ver por trás dos bastidores, é outra coisa totalmente diferente, As pessoas são enganadas, são enganadas, as pessoas veem curas, veem milagres ali, mas é lógico que acontece milagres, não é por causa do pregador, não é por causa daquela pessoa que está ali na frente, não, querido, não. As pessoas têm se acostumar, o milagre aconteceu, porque foi por causa daquela pessoa que está ali na frente, não, o milagre aconteceu porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus. Então o Evangelho, o que Jesus Cristo ordenava a sua igreja, a pegar, ir pelo mundo e pegar o Evangelho a toda criatura, em meu nome, em meu nome expulsar os demônios, em meu nome as enfermidades seriam curadas. Então todos os milagres que acontecem na vida das pessoas aqui, é por causa do nome de Jesus Cristo, é por causa do nome dele que acontece milagre. É lógico que aquela multidão que está ali reunida, pessoas vão receber milagre por causa da sua fé, por causa da sua fé que move montanhas, que remove montanhas, a sua fé move o coração de Deus. E faz com que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua família, do seu filho, lote-lhe um milagre de cura nas vidas aqui na Terra. Nós não podemos atribuir milagres a uma pessoa aqui na Terra específica, não. Se fizermos isso, estamos cometendo aqui, negando a Palavra de Deus. Estamos negando a Palavra de Deus, porque todo o poder, quando o Senhor foi para o Céu, de agora Ele diz, todo o poder foi me dado no Céu e na Terra, só Ele tem poder. É por isso que no nome de Jesus Cristo, Ele odeia esse milagre de salvação, de cura e de libertação aqui na Terra, por causa do nome de Jesus Cristo. Esse milagre acontece, não é por causa do pregador não, o poder está na Palavra de Deus. O poder está na Palavra de Deus, não é na vida, não é no pregador não, queridos. Não é no pregador, está na Palavra de Deus o poder de salvar, de curar, de libertar. Estamos aqui pegando o Evangelho, mas enquanto estamos falando do Evangelho, o Senhor está operando. Este milagre de salvação, de cura e de libertação na sua vida. É Deus que faz isso, querido, na sua Palavra, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória seja dada ao nome do Senhor mesmo. Não se vai lembrar daquela passagem do apóstolo Pedro e João, que estavam reunidos ali no templo, Ele estava reunido no recinto, quando milhares de pessoas compareciam ali, 120 pessoas, mais ou menos, compareciam naquele recinto. Ele ali recebia o revestimento de poder, porque Jesus Cristo tinha dito a ele que ficasse em Jerusalém. E lá eles seriam revestidos de poder, para ministrar o poder de Deus aqui na Terra. E ele ficou, obedeceu a Deus, obedeceu a Jesus Cristo, ficou ali, ficou ali em Jerusalém, estando nesse momento tão precioso. Que Jesus tinha prometido a sua igreja, ficasse em Jerusalém, até ele ser revestido de poder. Ele ficou, e ali foram revestidos de poder, saíram ali, abriu as portas, e saíram ali em direção ao templo famosa. E quando chega o templo famosa, estava ali em paralítico. O paralítico estava ali, apostado, porque não podia andar. Mas quando ele contém para ele, Pedro e João se aproximando, eles dizem, está a pé de João. Ele pede ali, como era natural, ele fazia, estendia as suas mãos e pedia umas molas. Mas a resposta de Pedro e João para aquele paralítico, não tem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho de dor, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Não tem prata, nem ouro. Não tem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho de dor, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele paralítico começou ali a salto e cá, pular de alegria, queridos. Porque aquele milagre da cura da sua paralisia, aconteceu. E ele estava ali rebosejado, feliz. E as pessoas correram ao encontro de Pedro. E achavam que dele tinha saído algum poder. Ah, foi Pedro que fez esse milagre de cura. Foi Pedro que fez isso aqui no outro. E se esqueceram que quem operou esse milagre foi no nome de Jesus. Como Jesus tinha ordenado ir pelo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarei esse demônio. Em meu nome as enfermidades seriam curadas. E é no nome de Jesus que ele operava esse poder na vida daquele paralítico. Não tem prata, nem ouro. Mas o que eu te dou em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele paralítico começava ali a andar. As pessoas queriam ali, queridos. Pesta honra. Até ele e a João achavam que dele tinha saído ali. Aquelas vestidos. Quando ele mesmo diz. Vocês estão pensando que de mim saiu alguma virtude? Vocês estão pensando que foi de mim? Foi por causa do nome de Jesus Cristo. Que aconteceu esse milagre aqui. Neste lugar, desse paralítico andar. Foi por causa do nome de Jesus que tem poder. Aqui na terra passa. Vá para libertar. Para que a glória seja dada ao nome do Senhor. E assim, queridos. Se todos os líderes de todas as nossas igrejas. Tivessem seguido o exemplo de Jesus. Em vez de brigarem por poder e posição. O bequim da igreja poderia ter sido evitado. Se todos os líderes. Se todos os líderes de nossas igrejas. Tivessem seguido o exemplo de Jesus. Em vez de brigarem por poder e posição. O bequim da igreja. Poderia ter sido evitado. Nós vemos ali. Briga por posição. E um brigadeiro. Uma igreja contra a outra. Ninguém sabe mais qual a igreja é certa. Você chega para a igreja. Minha igreja é mais certa. Aí vai para a outra. Minha igreja está com a verdade. Vai para a outra. Minha igreja guarda o sábado. Aí vai para a outra. Minha igreja guarda o domingo. E começa ali aquela intriga. Aquela briga. Aquela, né? Aquela discussão. Sobre doutrina de igreja. Começa ali a digraviar-se às igrejas. Se esquecendo da humanidade. Da alma que está ali aparecendo. Sem Deus para a salvação. Se esquece não e começa a ligar de aí entre si. O povo está aí. A humanidade está aí. Precisando de entender e compreender a salvação. Que acontece em nossa vida. Por causa de nós. Nos arrependemos. Dos nossos pecados. As pessoas precisam entender. Essa palestra máxima do evangelho. Que é o arrependimento em nossas vidas. Quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós arrependemos. Dos caminhos tortuosos. Que nós tivemos aqui na terra. Seja da prostituição. Seja da bebedice. Seja da idolatria também. Quantos deuses criados por homens aqui na terra. Quantos deuses, queridos. Divinizam o homem aqui na terra. Como se o homem fosse Deus. Isso é realidade, queridos. Nós estamos contemplando aí na mídia. As pessoas endeusando fulano, cicano e tetrano. Em nenhum momento Deus mandou ninguém fazer isso. Endeusar as pessoas, não. Ah, aquele fulano, aquele cicano. É um Deus aqui na terra. Vamos encostar diante dele. Não façam isso, não. O único Deus que nós nos postamos diante dele. É de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Como ele diz na palavra em filipenses. Todo joelho se dobrará. Como diz aqui. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. Então todo joelho que tem que se dobrar é o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Não diante do homem. Não diante de uma mulher, não, queridos. Nós não somos deuses. Deuses aqui na terra, não. Inclusive até em D minúsculo. Não pode nem ser chamado em D maiúsculo. O único que é chamado em D maiúsculo é Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse sim é Deus. Com D maiúsculo. E as outras pessoas que se endeusam aqui na terra é D com D minúsculo. É Deus com D minúsculo. E César, no passado, queria ser Deus. Se achavam divino aqui na terra. Queriam honra, queriam glória aqui na terra. Ao poder obrigar as pessoas a adorarem. Se não adorassem os céus, eles seriam mortos. Não era assim no passado, queridos? Mas será que essa divinização acabou nos nossos dias? Será que não continua nos nossos dias? As pessoas divinizando o homem ou a mulher aqui na terra? Como se fosse um Deus. Será que isso ainda continua nos nossos dias? Queridos. Não é dito nessas palavras. Será que as pessoas não continuam divinizando as pessoas aqui na terra? Como se fosse ali. Um Deus aqui na terra. Não é isso o mal que as pessoas têm? Não é? Tirar deste caminho. E Deus não tem se agradado. Para a humanidade. Por, às poucas. Tirar o caminho. Não é? E quando nos faz lembrar aquela passagem violosa da mulher samaritana, não é? Que estava ali com Jesus Cristo naquele poço. O Deus de Jacó. Quando naquele encontro que ela teve com Jesus. Jesus disse para ela que os verdadeiros adoradores. Agora aí o Pai é espírito e é verdade. Não é assim? Que importa que os adoradores, verdadeiros adoradores. O Adoram é espírito e é verdade. Porque Deus é espírito. Então eu dou ali um exemplo. Da divindade de Deus. Que Deus é espírito. Que importa que os verdadeiros adoradores o adorem e o espírito é verdade. Falando para a mulher samaritana. Então a única forma de adoração que Deus recebe. E quando Ele diz ali para aquela mulher samaritana. Olha. Tem ali. Não é no templo e não é nesse monte de adoração. Não é no templo e não é nesse monte de adoração. Porque existia ali o templo. Não existia o templo ali de Jerusalém. Existia também o monte ali de Jacó. Aquele posto de Jacó. Existia ali um local. Que os samaritanos tinham ali como adoração. Não tinha também. Então Jesus quando fala aquela mulher samaritana. Não é nesse tempo. E não é aqui também neste monte. Mas os verdadeiros adoradores. Adoraria o Pai. E o Espírito é verdade. E o Espírito é verdade. Porque só o fato de nós estarmos buscando a Deus. Em comunhão com Deus. Adorando a Deus. Nós sabemos ali. A presença de Deus. Temos recebido o Espírito Santo de Deus. Como o Pai diz. Que o nosso corpo é templo. Do Espírito Santo de Deus. Tudo isso nos faz. Temos uma comunhão com Deus. Nos faz glorificarmos a Deus. Nos faz buscarmos a Deus. Em oração. Tudo isso demonstra. Como Jesus diz. E o Espírito é verdade. Que nós buscamos a Ele. E o Espírito é verdade. Porque existe uma comunhão. Em nosso corpo. Alma e Espírito. O nosso corpo também tem que andar em santificação. A nossa alma. O nosso Espírito. Não podemos separar as coisas não. Ao meu corpo eu vou destruir. A minha alma eu vou consagrar. O meu Espírito eu vou consagrar e deixar o corpo. As baratas. Não. O nosso corpo também tem que ser preservado. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Que o nosso corpo é tipo do Espírito Santo de Deus. E por ser tipo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar. Nós temos que zelar pelo nosso corpo. Glória seja dada. E não tem coisas que possam servir de adominação aos olhos de Deus. Não é isso o nosso corpo. Por isso que Ele fala ali. Se alguém se unir na prostituição. Aquela pessoa se torna também semelhante àquela outra também. Se aquela pessoa está ali na prostituição. Se você se une àquela pessoa também. Você se torna igual àquela pessoa. É por isso que Ele diz. Quando se une o casal. E como Ele diz ali. Deixe o varão. O seu pai e a sua mãe. Se une a sua esposa. Se tornamos dois uma só carne. É por isso que Ele fala. Que nós não podemos nos unir. A uma pessoa de qualquer jeito. Não. Tem que haver. A consagração de Deus. Em nossas vidas. Na união. Até do casal aqui na terra. O marido. O pai. O marido. E a esposa. Tem que haver uma consagração da parte de Deus. Não é de qualquer jeito não. Ah, vamos unir a fulano. Na prostituição. Deus não vai receber. Você se torna igual àquela pessoa na prostituição. Então. A união. Deixe o varão. Seu pai e sua mãe. E se une. A sua esposa. Se tornamos dois. Uma só carne. Uma só carne. É um indente. É assim. Um indente. Uma só carne. Uma só carne. Não há separação não. O nosso corpo. A nossa alma. O nosso espírito. Tem que haver. Uma comunhão. Com Deus. Não é de qualquer jeito não. Eu quero viver do meu jeito. Não é de qualquer jeito não. Não é de qualquer jeito não. Não é de qualquer jeito não. Não é de qualquer jeito que eu vou. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nos cuja Alegria de glória que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante de Ele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te o teu nome em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Jesus Grande é o Senhor em quem nos cuja Na cidade do nosso Deus Se o Senhor em quem nos cuja Olha a sujidade do nome do Senhor E continuando aquela passagem que eu penso que estávamos aqui Meditando nessa passagem rica e preciosa Quando Ele fala e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai De sorte que meus amados Assim como sempre obedeceste Não só na minha presença Mas muito mais agora na minha ausência Assim também Operai a vossa salvação com temor e com tremor Não falava a sua intenção Apóstolo Pai Que assim Operai a salvação Com temor A vossa salvação com temor e com tremor Porque Deus é o que opera em vós Tanto querer como efetuar Segundo a sua vontade Pois é Deus que opera tanto querer como efetuar Como efetuar Segundo a sua boa vontade Não é assim que acontece? É Ele que opera tanto querer como efetuar Segundo a sua boa vontade E é Deus que faz É Deus que opera tanto querer como efetuar Nós que amamos a Deus Nós pedimos a Deus a oração Mas que opera Que efetua é Deus Tanto querer como efetuar Nós estamos na dependência de Deus É por isso que Ele diz Sem mim nada podeis fazer Nada podeis fazer Sem Jesus Cristo O homem aqui O mais que Ele diga que é grande Ele faz, acontece Mas na hora Que está ali no leito de dor Ele reconhece Eu não sou nada Eu não sou nada Agora Deus é Deus é grande Ele é criador Não sou na terra Ele sim Ele tem poder Eu não sou nada Ele reconhece a sua pequenez Quando está ali sofrendo No leito de dor Muitos dizem Ai meu Deus Muitos chegam a reconhecer e dizer Ai meu Deus Porque quando a dor bate Não tem ninguém forte aqui na terra Que possa dizer Ai eu sou forte Eu sou poderoso Eu posso Eu faço Eu aconteço Mas na hora da dor Na hora do sofrimento Venha reconhecer Jesus Ele é grande Ele é soberano Ele tem poder E Ele pode sim fazer O querer O efetuar E o operar Na minha vida Tanto o querer E o efetuar Segundo a sua vontade Ele sim tem esse poder Eu sou que sou pequeno Eu é que sou pequeno Nos faz lembrar ali Abraão Quando entrava ali Com os anjos No Sodoma e Gomorra Ele chegou a confessar Senhor Eu sou pó e cinza Eu sou pó e cinza Senhor Porque ele olhava para ele E via a sua pequenez Aqui na terra Reconheceu que é pó e cinza E Deus enviava Dois anjos Para destruir Aquela cidade ali De Sodoma e Gomorra Que estava ali Embebida pelo pecado Da prostituição Da homossexualidade E Deus entrou ali Naquela cidade De Sodoma e Gomorra Aqueles anjos Chegaram ali Como juiz Como eles chegaram a dizer Eles chegaram aqui Nessa cidade Como juiz Como juiz Chegaram a confessar Isso Cercaram a casa de nós Porque a missão Daqueles anjos Era destruir Aquela cidade Mas ainda existia o justo Naquela cidade Como Abraão intercedeu Pela família de Ló Que estava em Sodoma e Gomorra Ao interceder pela família de Ló Deus contemplou Os anjos E os anjos ali Foram em direção A casa de Ló Iam chegar a casa de Ló E chamaram Ló Ali Ló foi recebido E chegava ali A dizer Ló Chegava de ali Convidá-los Para entrarem E para pousarem Na sua casa Eles rejeitaram A princípio Queriam ficar Nas praças Mas Ló insistia Que eles entrassem Eles aceitaram o convite Entraram na casa de Ló Mas aquela multidão Revoltada Cercaram a casa de Ló E começaram a pedir Que Ló Tossessem Aqueles homens Eles chamavam ali De homens Chamassem aqueles homens Para que saíssem ali E fossem entregue A eles Eles chegarem Traz estes homens aqui Para que nós Conheçamos eles E chegarem a dizer Nós queremos também Conhecer Esses homens Que chegaram Nessa cidade Como juntos Nós queremos Conhecer E convidar Aqueles homens Chamar Pedir o nome Forçar A Ló A que Entregar-se Aqueles homens Mas lá ali Queridos E estava ali Sendo um anfitrião Recebido ali Aqueles anjos Recebeu Na sua casa Glória seja Dada ao nome Do Senhor Mas nós vemos ali Que mais na frente Os anjos Apressaram Ló E a sua família Traz saindo daquela cidade E aquela cidade Seria destruída Glória seja Dada ao nome Do Senhor Mas assim Glória seja Dada Ao nome Do Senhor Por tudo Que Ele nos Concebe Aqui neste lugar Queridos Deus vai Continuar Chegando a chuva Está um pouco Difícil aqui Nós vamos ver O que nós Podemos fazer Para ver se dá Para continuar Pegarmos o evangelho Se não der Nós vamos Nos azentar Mas glória Seja dada Ao nome do Senhor Que Deus Tua falada Em nossos corações Através de sua palavra Que Deus Que Deus Vamos ter Dezesseis Uma palavra Que Deus É a máxima Do evangelho Em todo mundo Que se prega A palavra de Deus Que Deus amou Mundo De tal maneira Que Deus É por isso Que nós estamos Aqui Por causa Dessas palavras Que Deus Diz No livro De João 10 16 Que Deus Amou Mundo De tal maneira Que Deus É o filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele Creio Não pereça Mas tenha A vida eterna Por causa Dessas palavras Nós estamos Aqui Neste lugar E também Porque Jesus Diz Ide pelo mundo E pegar Evangelho A toda criatura Aquele que Queira Será salvo E aquele Que não Pense Seria Condenado Por causa Também Dessas palavras Que nós Estamos Aqui Neste lugar Põe o nome Evangelho A salvação E o meu nome Expulsarei os demônios E o meu nome As enfermidades Seriam curadas Por causa Também Dessas palavras Nós estamos Aqui Neste lugar Confessando Que Deus É salvador Ele salva E através De seu filho Amado Jesus Cristo Ele cumpriu A missão Para que a humanidade Naquela Cura e cavalo Onde seu sangue Foi espiado Por nós E aquele sangue Que eu desci Ali naquela Cura Onde vertia Por nós O seu sangue Precioso Para nos conceder A salvação E a libertação Da condenação Do pecado Romanos 3 E 23 Porque todos Pecaram E decididos Estão Da dor De Deus E ele cumpriu A sua missão Pai E ele cumpriu